Próximo processo. Quarto item da pauta, processo número 00058-105686-2014-33. Assunto, edição de resolução que revisa as condições gerais de transporte. Diretor-relator, Ricardo Fenelon Júnior. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Trata-se de proposta formulada pela Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos, SAS, com vistas à revisão das condições gerais de transporte aéreo. A portaria ANAC nº 2852-2013 elegeu a revisão das condições gerais de transporte como item prioritário para a agenda regulatória da ANAC de 2014. Em igual sentido, a portaria 2975-2014 determinou a revisão das condições gerais de transporte como item da agenda regulatória para o bienio 2015-2016. O processo administrativo iniciou-se na gerência de normas e projetos que, por meio do memorando nº 20 de 2014, solicitou subsídios referentes à resolução nº 138-2010, tendo em vista a revisão e consolidação de normas referentes aos direitos dos usuários de transporte aéreo e às condições gerais de transporte aéreo. Mais especificamente, a revisão da minuta ANAC nº 676-2000. A SAS propôs que a sociedade fosse convidada a participar do processo regulatório por meio do ofício circular nº 3 de 2014, conforme diretriz do Comitê de Consumo e Regulação do Plano Nacional de Consumo e Cidadania. Cabe o registro da ativa participação da sociedade em outras oportunidades ao longo do processo de consolidação da minuta, conforme registros das reuniões realizadas com entidades representativas dos direitos dos consumidores nos estados de São Paulo e do Mato Grosso, bem como a realização de seminário sobre regulação dos direitos dos usuários de transporte aéreo. Em 7 de novembro de 2014, a SAS publicou o aviso de consulta pública nº 4, conforme delegação conferida pela diretoria, convocando os interessados a encaminharem contribuições à gerência de normas e projetos. A Secretaria de Aviação Civil, em resposta ao ofício nº 65 de 2015, manifestou-se através da nota técnica nº 7 de 2015. De igual forma, foi consultada a Receita Federal do Brasil, que se manifestou por meio da nota nº 375 de 2015. Em 26 de junho de 2015, o processo foi submetido à análise da Procuradoria Federal junto à agência, tendo o órgão consultivo se manifestado por intermédio do parecer nº 37 de 2015, pela possibilidade de prosseguimento do processo, sob avaliação específica da legalidade do respectivo procedimento administrativo, e, não obstante, haja apontado possíveis ajustes parciais relacionados ao conteúdo normativo proposto, que poderão ser ponderados e, eventualmente, reavaliados pela área técnica, ainda no decurso do procedimento. Por meio da nota técnica nº 9 de 2015, a Gerência de Regulação de Relações de Consumo encaminhou o processo à SAS. Após ajustes técnicos determinados pela superintendência, por meio do despacho nº 6 de 2016, o processo foi encaminhado à ASTEC para sorteio e recebido pela Diretoria 4 em 13 de janeiro de 2016. Por fim, em 4 de março de 2016, essa Diretoria se reuniu com o Superintendente de Acompanhamento de Serviços Aéreos e com a equipe da Superintendência, responsável pela proposta de resolução para solicitar esclarecimentos a respeito dos pontos mais relevantes do processo. É o relatório. Pergunta, senhores? Não? Por favor, Diretor, eu voto. Nos termos do relatório, entendo que a SAS enfrentou de maneira bastante positiva vários aspectos regulatórios de grande repercussão para o setor e que, obrigatoriamente, deveriam ser revistos e atualizados como condição para submissão do assunto ao escrutínio público. Conforme estabelecido na agenda regulatória da agência, muito embora bastante complexos, os temas relacionados às condições gerais de transporte aéreo foram retomados com a finalidade de aprimorar e unificar as normas que tratam do transporte de passageiros e direitos dos usuários. A SAS destaca a importância da submissão da minuta à ampla consulta pública, tendo em consideração a relevância dos temas para a sociedade, que terá a oportunidade de apresentar suas contribuições. É importante ressaltar sobre o disposto no artigo 8º e parágrafo único da minuta proposta acerca da possibilidade de transferência dos bilhetes de passagem. Em reunião realizada em 4 de março de 2016, esta diretoria apresentou à SAS suas preocupações em relação ao dispositivo, principalmente sobre questões de segurança, fraudes e incompatibilidade de gerenciamento comercial entre os operadores. Não obstante, a pedido da equipe responsável pela nova resolução, o texto original formulado pela área técnica foi mantido com o intuito de receber contribuições da sociedade sobre este ponto específico. Neste ponto, aproveito para fazer a sugestão de, no preâmbulo da audiência pública, constar uma observação específica em relação a este artigo. Pois bem, diante dos argumentos apresentados nos autos do processo em referência e considerando em especial as notas técnicas da SAS, o despacho número 6 de 2016 e o parecer 37 de 2015, bem como os artigos 8º da Lei nº 11.182 de 2005, artigo 9º do Regimento Interno da ANAC e artigo 1º da Instrução Normativa nº 18 de 2009, voto pela realização de audiência pública relativa à proposta de alteração das condições gerais de transporte com prazo de 30 dias para recebimento de contribuições. É como voto. Senhores, como votam? Presidente, eu voto com o relator, mas também queria acrescentar que eu coaduno a mesma preocupação em relação ao artigo 8º, que como isso pode envolver situações envolvendo o API que hoje em dia já está sendo utilizado pela Polícia Federal, Receita Federal, acho até, pela vigilância sanitária, eu acho que esses órgãos deveriam ser especificamente também comunicados dessa audiência pública para que possam se manifestar. Perfeito. Então, só a prova e a preocupação com o preenvo. A prova e o qual é o que eu queria chamar, queria também parabenizar a SAS pelo trabalho que foi feito, mas minha preocupação é a mesma dele. Perfeito. Doutor Passos. Concordo. Eu concordo também com o processo. Minha única ressalva é com o anexo de penalidades, que eu entendo que a intenção apresentada pela superintendência é de tratar as infrações mais difusas, as infrações, acho que é a intenção que ela coloca até mesmo no texto do relatório, mas minha preocupação é com a calibragem disso das infrações individuais. As penalidades estão sendo feitas... Danos coletivos. Danos coletivos, desculpa. As penalidades estão sendo feitas com base no market share das empresas e graduadas por isso. Acho que o market share da empresa é interessante se utilizar quando você quer evitar que uma determinada prática gere ganhos financeiros para ela. E aí, sim, você tem que fazer uma proporcionalidade de como você vai multá-la, de acordo com o ganho que aquela prática gera a ela. Mas eu acho que dentro do anexo, algumas infrações que não teriam tanto o condão de dano coletivo e sim de danos individuais. Acho que tem que ser bem separado. Então, para que a gente possa prosseguir com a audiência pública dessa revisão, acho que é uma revisão também muito bem estruturada pela área técnica, extremamente discutida, que a gente está discutindo há bastante tempo e de extrema importância para que a gente continue avançando no nosso setor de aviação, que o transporte aéreo continue desenvolvendo, que a gente faça uma revisão dos custos, tornando essas empresas mais eficientes e permitindo mais concorrência no setor. Eu acho que é importante a gente já colocar em consulta pública, mas é importante discutir-se um pouco mais esse anexo. Então, minha proposta era só que a gente excluísse o anexo sem excluir nada do texto, deixando a possibilidade no texto... Você está com o artigo aí? Do coletivo? Qual é o artigo? 62. Só pede para mim, diretor, por favor. A resolução número 25 de 2008 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 20. Parágrafo 3º. No caso das infrações que configurem dano coletivo, o cálculo da multa será realizado considerando a participação de mercado das empresas de acordo com os dados relativos ao último anuário estatístico da ANAC publicado na ocasião da infração. Perfeito. Então, eu acho que a lógica está certa, como eu acabei de conseguir abrir no iPad. A lógica eu acho que está correta. Eu só acho que me preocupa um pouco o detalhamento que está sendo feito no anexo. E aí, minha sugestão é que possa ser feita uma discussão. Talvez, se isso for melhor burilado nos próximos dias, a gente eventualmente até faz a aprovação do anexo para incluir dentro da audiência pública, ou depois se coloca, pode colocar de referendo em qualquer momento ou quando não tiver mais coro. Mas eu acho que é interessante fazer esse ajuste. Essa é a minha proposta. Retirada integral ou apenas dos individuais mantendo os coletivos? É porque eu acho que eles não conseguem fazer essa separação para a consulta pública agora. Eu acho que tem que ser feita uma análise um pouco maior. Seria retirada integral do anexo, do meu ponto de vista. Eu concordo com a retirada do anexo e sugiro que depois se avalie o momento adequado de colocar o anexo de volta. Se coloca para a audiência pública ou se faz uma audiência pública específica. Ok? De acordo. Então, retiraram o anexo? Todos de acordo? Então, aprovado com a retirada do anexo para a posterior avaliação de quais são as infrações de dano coletivo e dano individual e avaliação do colegiado. Ok? Ok.